Aprovado em segunda e última votação o projeto do vereador Marlon, que reconhece o grafite e o muralismo como manifestações artísticas, desde que os trabalhos não apresentem conteúdo publicitário e tenham o objetivo de valorizar o patrimônio cultural de Goiânia. A matéria também prevê a implementação de políticas educacionais e culturais para inibir as pichações e a poluição visual. Segundo a proposta, podem ser usados para grafite e muralismo com autorização prévia da prefeitura, prédios públicos, postes, muros, viadutos e tapumes de obras, entre outros. Para se tornar lei, o projeto depende da sanção do prefeito. Além de embelezar a cidade, colocar temas relacionados, até temas políticos, fazer as pessoas refletirem, dá oportunidade de dar a outra cara. Por exemplo, você pega aqui no centro de Goiânia, que é abandonado como a maioria dos centros do país. A gente tem, por exemplo, o Beco da Codorna, que é um dos principais pontos de grafite do Brasil e com certeza um futuro tão próximo e um ponto do mundo. Então, assim, a gente tem que valorizar, a gente tem que investir e a gente tem que pensar como o poder público pode fomentar e regulamentar, que é essa que é a ideia do nosso projeto, para incentivar o grafite e o muralismo. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. Obrigado.